Tem morador, tem, tem morador Tem morador, senhor, tem morador Tem morador, tem morador Tem morador, senhor, tem morador Olha lá com a sua língua, tem morador Olha lá com a sua língua, tem morador Moro do, posou na minha colunheira Pra tentar me expecionar Moro do, posou na minha colunheira Pra tentar me expecionar Lá vem, senhor, senhor, senhor Moro do, posou na minha colunheira Chorobu, moro do, posou na minha colunheira Chegou por uma noite pra quem é de uma noite Chorobu, moro do, posou na minha coluna Chorobu, moro do, posou na minha coluna Laroi, guardião Laroi, guardião O que for bom, deixa entrar O que não prestar, tranca a rua, põe pra lá O que for bom, deixa entrar O que não for, tranca a rua, deixa com a lá Laroi, exu, exu, é mojumbá Música